Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Uma salva de palmas mais que especial para o Ronaldo! E uma salva de palmas mais que especial para o Raul! E tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem me copo falando Antes de começar essa homenagem para você e para o Ronaldo Vou falar uma coisinha e de verdade é de coração Quando o Ismael me chamou para te dar esse presente Para celebrar o aniversário de três meses de relacionamento de vocês Ah, eu pensei que era para mim Mas é para você também Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele foi que era o aniversário do Ronaldo E ele também quis celebrar essa data e compartilhar esse presente, esse momento com vocês dois Então minha amiga e meu amigo Eu vou até Eu vou até pertinho de vocês Porque Juta mais aqui galera, vocês estão escondidos do carro Vem mais pertinho aqui, eu quero filmar vocês Chega mais aqui galera Quando Quando seu amor me chamou para te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas tem, Ronaldo É olhar para mim, para o carro e pensar assim Meu Deus, que mico, que vergonha Se eu recebo um negócio desse eu mato E por aí vai Você não acha que é mal mico? Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta Sabe o que é mico? Mico é não ter ninguém para amar Mico Mico é relacionamento falido Mico é você ter uma mulher E quando você fala assim, vem aqui Ela não aparece E ela está aqui do teu lado São pequenos gestos que mostram O tamanho do amor que as pessoas tem pela gente E essa mulher tem um amor incondicional por você E esse parceiraço aqui Está fazendo a sua homenagem Não só em nome dele Mas em nome de toda a sua família Para você e por você Sabe por quê? Porque você merece Então tenha certeza absoluta Mico é você fazer uma festa e não vir ninguém Ou você às vezes ter 5 mil amigos no Facebook E não ter um para tomar uma cerveja Por isso meu amigo, receba com muito carinho esse presente Porque é literalmente dessa forma Que esse parceiraço aqui está te dando Em nome de todo mundo E a você minha amiga Você tem o privilégio De conhecer um cara Que tem um amor incondicional por você Um cara que não tem vergonha De demonstrar esse sentimento Porque se você me permite Eu vou até quebrar a proporcola da sua homenagem E vou dar um depoimento pessoal Muita gente pode pensar e falar assim Ah, está fazendo a sua homenagem Porque é 3 meses Eu conheci minha mulher e me casei em 10 dias E não é o tamanho Não é o tempo do amor É a intensidade do amor Porque tem um monte de gente que namora Ou que está casado há 10, 12 anos E a pessoa está casada não por amor Mas está casada para não dividir os pensos Ou porque tem filho para criar Eu acho que a gente tem que casar E viver por amor Eu acho que você tem que ter a tua mulher ao teu lado E ter orgulho dela Você tem que olhar para a tua mulher E ter respeito por ela Porque as mulheres hoje Minha amiga As mulheres são extremamente independentes A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem Você sabe disso E você também A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor O resto Elas conseguem tudo sozinhas Se você despertou tanto amor em um homem A ponto desse cara não ter vergonha De demonstrar esse sentimento Já mostra que vocês estão começando De forma correta Se você está recebendo esse presente De um cara que está entrando para a tua família Já mostra o carinho que esse cara tem por você Porque eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu vou falar Ele não quis Quando na hora de dar esse presente Uma das coisas mais legais Que eu achei da parte dele Foi compartilhar esse presente Esse momento com todo mundo Por isso que eu estou aqui Porque você, parceiro Você merece Porque você Porque você é especial Então parabéns de verdade Estou muito feliz E muito honrado de verdade Estar aqui Que as vezes quando as pessoas Olham um carro de loucura de amor E pensam que é mico Eu sempre costumo dizer Que não é loucura que é mico Quem pode transformar esse momento Em um momento extremamente constrangedor É a forma Como as pessoas da homenagem E vão entregar esse presente Para vocês Então eu quero pedir Uma salva de palmas Para os nossos homenageados E queria convidar vocês Que estão mais pertinho do carro Para vocês virem mais para cá Porque eu quero filmar vocês E eu quero que os nossos homenageados Sintam-se abraçados por vocês Vou começar essa homenagem Primeiro para você, meu amigo Com uma mensagem Receba com muito carinho Esse presente O que você, meu amigo Merece e merece mesmo Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Para o nosso homenageado A nossa revolução E a dedicação Para entregar esse presente Para vocês Ela foi Foi tão intensa Foi tão especial Eu tenho um recadinho Para você, Rayane Agora é o seu, Rayane Eu sei que é pouco tempo Mas o tempo O tempo é o senhor da razão O que eu sei É que você me faz muito feliz E você não faz ideia Da importância que tem na minha vida Em tão pouco tempo Celebrar O tempo que estamos juntos Três meses Parece pouco Mas pra mim Parece que foi ontem Porque São os três meses Mais especiais da minha vida Você me faz um homem Você me faz um homem melhor Um homem completo Um homem feliz Um homem realizado E eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeita Mas o que eu sei É que você é perfeita pra mim E acredite Eu vou fazer o possível E o impossível Pra que você tenha orgulho de mim Eu vou fazer o possível E o impossível Pra te fazer feliz Você E toda a sua família Eu quero que todos tenham orgulho de mim Eu amo você E essa foi a forma que eu encontrei Para celebrarmos essa data É pouco tempo? Sim Mas pro amor Pro amor não existe tempo O que eu sei É que você é E sempre será Muito importante E muito especial pra mim Por isso Eu te faço uma proposta Que tal sermos felizes para sempre Com amor Uma salva de palmas Agora é o seguinte pessoal Eu sei que é aniversário do Ronaldo Então Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Qual é? Muito boa Bem Boa 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 E o Ronaldo Lada! Então, vamos aqui lá! É PEC! É PEC! É PEC! É Rana! É Rana! É Rana! A! Sim! Ronaldo! Ronaldo! Agora, galera, vamos cumprimentar o Ronaldo, Afinal, não é todo dia que você recebe uma hora fora de amor também. Vai ser uma festa, Se for em caramelo, O banho pra você é o seu aniversário, Por isso vamos perfeitar os amigos receber, No felicidade, O sabor no coração, Que a sua vida seja sempre fome e emoção, Bate, bate, calma, Que é hora de cantar, Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente, Que a gente feliz! É PEC! É PEC! É PEC! É PEC! É PEC! É A Rana! É A Rana! É A Rana! É A Rana! Rá! Tchip! Bum! Hoje vai ser uma festa, Onde Guaraná, Muito doce pra você, É o seu aniversário, Vamos festejar os amigos receber, É a felicidade, É a felicidade, É o seu amor no coração, Que a sua vida seja sempre fome e emoção, Bate, bate, calma, Que é hora de cantar, Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede a mim, Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede a mim, Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede a mim, Uma salva de palmas para os nossos homenageados, galera! Parabéns, Ronaldo, pelo seu aniversário. A você, Rayane, parabéns por ter o privilégio de conhecer um cara que tem um amor incondicional por você. E esse presentinho aqui é pra vocês. Agora, pra encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família! A você, Rayane, parabéns por ter o privilégio de conhecer um cara que tem um amor incondicional por você. Obrigado! 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 Obrigado!